Música 42 municípios foram pré-selecionados pelo Ministério da Educação para a implantação de cursos de graduação em Medicina por instituições de ensino superior particulares. Essas cidades, que representam as cinco regiões do país, vão agora receber a visita de uma comissão de especialistas que vai verificar a situação dos equipamentos públicos e de programas de saúde do local. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos e pretende ampliar o número de vagas em Medicina no país. Ao todo, mais de 200 propostas participaram do processo seletivo do MEC, mas apenas essas 42 foram aprovadas para a próxima etapa. Mais informações no site do Ministério da Educação. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Agradecimentos no site do Ministério da Educação.